Fala galera, aqui é o Tiago Toledo do canal Passarinhada Pro e a dica de hoje é a remoção de objetos não é realmente objetos indesejáveis ou indesejados na sua foto eu vou abrir uma foto aqui agora e vou te mostrar duas situações a situação que o galho, aqui tem um beija-flor pousado tem alguns galhos mais afastados, que são bem rápidos de se remover e alguns galhos estão tocando o beija-flor, tem até alguns detalhes de pena a gente tem que tomar um pouquinho mais cuidado nessa edição eu vou abrir agora minha foto no Photoshop e te mostrar como é que eu faço vamos lá com a minha foto aberta no Photoshop primeira coisa, você já tem que ver o que você vai fazer então a princípio a gente vai remover esses galhos aqui estão mais afastados aqui da ave esse daqui que está quase, não está visível a gente vai seccionar esse daqui e depois a gente vai entrar, fazer uma entradinha aqui e tomando muito cuidado a gente vai remover esses galhos aqui esses resquícios de um galho desfocado aqui que estão tocando a ave como é que a gente faz? eu venho aqui em laço ver se minha difusão está em zero faço uma seleção aqui pode ser até um pouquinho longe dos galhos venho aqui em editar preencher ou então atalho Shift F5 e sempre vejo que está assim conteúdo, sensível a conteúdo adaptação de cor modo normal, opacidade 100% pressiona OK então baseado em contas do próprio Photoshop ele vai tentar deixar a área mais homogênea possível e aqui vai ser rápido porque o nosso fundo está homogêneo e eu acho que vai ficar bem legal ficou perfeita essa remoção quase a gente não teve trabalho eu vou nesse outro galho aqui faço a mesma coisa seleciono editar preencher a gente não mexe em nada conteúdo sensível a conteúdo OK fez a remoção perfeita também então agora eu vou pressionar CTRL mais para ter um pouquinho mais de de visibilidade aqui para ver o que eu vou fazer vou aqui no meu carimbo vou aumentar o tamanho do meu carimbo esse tamanho aqui está bom opacidade 100% pressiono ALT aqui fora eu quero copiar esse pedacinho sempre tomando cuidado pronto dividi agora esse galho em dois vou novamente aqui no meu laço faço exatamente igual a gente fez na primeira remoção dos galhos vou novamente em editar preencher a gente não mexeu em nada sensível a conteúdo OK eu acho que vai ficar legal também não tem porque não ficar o fundo está homogêneo ficou perfeito é isso aí então agora a gente vem para a segunda parte da remoção essa daqui é um pouquinho mais complicada mas vale super a pena você perder um tempinho fazendo isso daqui a gente vem aqui no o carimbo novamente eu vou pressionar ALT aqui e vou fazer uma seleção um pouquinho grosseira tomando cuidado para não tocar na ave nem no galho aqui e agora com mais cuidado eu vou remover eu vou reduzir aqui o tamanho vou dar mais um aqui clico aqui com ALT que eu vou copiar essa parte e vou realmente passando aqui com cuidado e removendo até esses branquinhos aqui que eles te denunciam quanto mais tempo você perder fazendo isso daqui melhor vai ser a sua imagem removo aqui esse pedacinho aqui também tomando cuidado então tem que tirar esse branco mas também toma cuidado para não remover as características do galho terminei posso aumentar até o tamanho aqui do meu carimbo para ganhar tempo já começou a querer copiar um pouquinho ali para frente então volta faz de novo sempre clicando faz, solta faz de novo e solta porque caso você erra você não perde muito trabalho pronto então aqui ficou legal e agora a gente tem que tomar cuidado pressione o control mais aqui para ter mais detalhes do que eu vou fazer aqui vou reduzir o tamanho do meu carimbo vou fazer essas entradinhas agora das penas aqui toma cuidado aqui nessa área branca quanto mais branco com mais detalhes você tem que fazer isso aqui tem que tomar cuidado eu vou reduzir mais ainda o tamanho aqui quanto menor e mais cuidadoso você for melhor vai ficar o resultado final começo a fazer essas entradinhas aqui das penas você pode ver que fica com fica com um detalhe bem legal você consegue manter o detalhe e a ideia da ferramenta é essa você continua até você remover tudo sempre cuidado aqui com essas entradas e a dica é essa vai removendo tudo e a dica foi essa você viu que a gente pode remover todos os galhos de uma imagem sempre tome cuidado você tem que tomar muito cuidado faça com cuidado também porque quanto mais tempo você perder nessa etapa o seu resultado final vai ser melhor então perca um pouquinho mais de tempo deixe sua imagem bem limpa você também tem que ser um bom mentiroso para as outras pessoas não verem que você removeu isso ou aquilo e seja cuidadoso que o resultado final vai ser bom eu te chamo também caso você ainda não esteja inscrito no nosso canal se inscreva para você nunca perder nenhuma novidade dê o joinha que ajuda muito e caso você tenha alguma dúvida deixe sua dúvida aqui embaixo um comentário um elogio sempre é bem vindo e também eu te indico que você baixe nosso ebook todas essas dicas estão lá no nosso ebook por escrito direitinho as vezes é mais fácil olhar lá as vezes é mais fácil ver um vídeo e a dica de hoje foi essa espero que você tenha gostado um abração até mais com a minha foto aberta aqui no photoshop é com a minha foto aberta e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto